Vamos confirmar então as escalações das duas equipes para você. O Vasco da Gama, do técnico PC Gosmão, escalando o time aqui em São Januário com o Fernando Prazo, goleiro número 1. Irraçaba ao 22, o Dedé 26, Cezinha 3, Carlinhos número 38, Rafael Carioca 8, o Jumar é o 18, o Felipe Bastos é o 21 e o Felipe tem a camisa meia dúzia. Na frente, o Zé Roberto número 10 e o Wether Luiz com a camisa de número 7. A formação do Vasco da Gama aí num 4-4-2, destacando o Wether Luiz lá na frente, ao lado do Zé Roberto, Wether Luiz num grande momento. No meio campo ali com a número 6, o Felipe, aí o time portanto do Paulo César Gosmão. No banco de reservas, o Vasco tem ali à disposição do PC o Thiago, o Jadson Vieira, o Renato Augusto, o Alain, o Jonathan, o Jefferson Silva e o Nilson. Do outro lado, o Corinthians, o Corinthians hoje com o interino Fábio Carrilli, primeiro jogo do Corinthians. Pós, a Dilson Batista, vem escalado com o Júlio César no gol número 1, Alessandro 2, Chicão número 3, William 4, Roberto Carlos 6, Juscelê número 8, Paulinho tem a número 15, Elia 7, Danilo 11, Souza número 19, Yarley com a camisa 21. O esquema também é um 4-4-2 do Corinthians, né? Destacando a dupla de zaga, volta a ser Chicão e William, e lá na frente havia uma dúvida, né? Souza ou de Federico, Souza ao lado do Yarley. Banco do Corinthians, à disposição do Fábio Carrilli, Bobadilha, Dodô, Edu Gaspar, o Boquita ou de Federico, o William Moraes, o Thiago Heleno ali para a zaga também. Essas são as opções, portanto, para o Fábio Carrilli. Trio de arbitragem, você já via, já dá uma olhada aí nos árbitros, né? Apita o jogo Sandro Meirahit, ele que é do Distrito Federal, auxiliado pelo Roberto Bratz, que é da FIFA do Paraná, e o Enio Ferreira de Carvalho do Distrito Federal. É o trio para esse confronto entre cariocas e paulistas. Carlinhos, jogo da 18ª rodada do Campeonato Brasileiro, jogo lá do primeiro turno, né? Autoriza Sandro Meirahit, a bola está em jogo, começa em São Januário, a partida atrasada da 18ª rodada, Vasco da Gama e Corinthians. E o Vasco já tenta chegar de novo. Aí o Felipe Bastos trabalhou bem a bola, soltou na esquerda para o Carlinhos, olhou para a área, lá vem o levantamento, veio por baixo, o Zé Roberto! Gol! O do Vasco! Zé Roberto aos 10 minutos do primeiro tempo, abre o placar. E no momento do passe, já estava um pouquinho à frente o Zé Roberto, escorou a bola, bateu no travessão, foi para a rede. O Vasco abre o placar, faz 1x0 para cima do Corinthians. Zé Roberto, camisa número 10! O Alfredo estava à frente, segundo impedimento seguido do Zé Roberto, que a arbitragem não marcou, né? Com o Enio Ferreira de Carvalho. Primeiro lance, Zé Roberto bateu para fora, no segundo botou na rede. Foi um erro da arbitragem, o Zé Roberto estava em impedimento, mas também mérito da jogada do Vasco, acionando esse jogador pela segunda vez, dessa vez pelo lado esquerdo. Aí o Rafael Carioca, trabalha pelo meio. Felipe Baços recua, recomeça com o zagueiro Dedé. Rafael Carioca, jogando com o Felipe. Felipe leva a marcação do Juscelê, ótima bola metida pelo Felipe, o Carlinhos invadiu, bateu! Gol! O do Vasco! Éder Luiz, camisa número 7! Recebeu um lindo passe do Felipe. Éder Luiz botou na frente, tocou na saída do goleiro Júlio César. Bola no cantinho, para o Vasco ampliar a vantagem, para o Vasco fazer. 2x0 em cima do Corinthians. Éder Luiz! Deve tranquilidade para tirar do goleiro Júlio César. E do outro lado, o Fernando Prasco a memorar. Aí a vibração do Éder Luiz com o Felipe. Faz a festa o torcedor Vascaíno, Lofredo! O Éder Luiz tem jogado muito, Moreno. Do lado direito, ao lado do Fagner. Hoje, sem o apoio do Fagner, foi jogar pelo lado esquerdo. Recebeu um passe, aproveitou o espaço que o Corinthians dá. As costas do Alessandro, Alessandro, que tem jogado boa, tem feito boas partidas, mas vacilou na marcação e o Vasco chegou ao seu segundo gol. Preferindo tocar a bola, ganhar o tempo. Aliás, não teremos nem cobrança, né? Já pediu a bola o Sandro Minarit para apitar o final de jogo. Final de partida em São Januário, vitória do Vasco da Gama, com dois gols no primeiro tempo. Zé Roberto e Éder Luiz. Dois para o Vasco, zero para o Corinthians.